E aí 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 Mestre da Varja mais uma vez com vocês bom dia boa tarde boa noite boa tarde boa noite boa noite boa noite boa noite boa Boa tarde agora deu certo E aí Agora tá sintonia E hoje tá ok Sintonia tá ok estão acompanhando lá no Instagram Com vocês champ é uns pênaltis league Mais um episódio Mais um episódio E hoje mais um dos guarda-redes Mais um dos guarda-redes Um monstro aí do nosso amador É bem já tive o prazer De enfrentá-lo né No campeonato já tive o prazer De jogar no time dele em Amistosos aí É um cara 100% É um cara que tem uma rodagem muito grande Aqui na Varja de Bauru que a gente chama de amador Né Ju? Sim É um cara que já passou por inúmeras equipes Equipes aqui Equipes grandes É um cara aí que acho que vai botar medo na hora dos pênaltis Ju Nossa é fazer o gol E a dele é defender Só que a disputa é entre quem? Entre eles Nós não temos nada a ver com isso Nós não temos nada a ver com isso Vamos jogar a resposta pra ele Vamos jogar a bola na rede Ô Ju, chama esse cara pra cá Vai Chega pra cá Viná Chega pra cá pô Que isso hein Ô louco Seja bem vindo irmão Fica aqui Vira Fica aqui do lado aqui Fica aqui pô Que bacana Que satisfação Vira ter você com a gente aqui Satisfação é toda minha né Obrigado pelo convite E aí vamos ver Que vai dar isso aí É vamos pra cima né Então pra começar Fala um pouquinho da história dele né Com certeza Fala um pouquinho aí Viena Que você fala pra galera aí Cara eu vim de São Paulo né Tinha dezesseis anos Aí tive uma passagem no Noroeste Aí eu fui do Noroeste da Bandoneia E aí eu vim Comecei a jogar Amador Comecei achando ressaca Em 2003 acho E aí fui passando pelo time aí Tive uma oportunidade De conhecer bastante gente Passar em vários equipes aí E ter um conhecimento Uma amizade grande Legal Ô Vira Nessa interação de clube pra clube Eu acho interessante assim Eu conheço bem você Você sai sempre com as portas abertas né cara Isso que é o legal Eu conheço bastante a sua pessoa Você é um cara legal Um cara que faz amizade ali Um cara que próprio é Um cara humilde né E o Amador de Bauru Ele tá cheio de pessoas assim Tem uns bolerão né Que eu acho que Todo lugar tem Mas um cara como você aqui A gente só agradece a participação A gente tem aqui agradecendo Que a gente sempre procura Pra onde passar a fazer amizade Que a gente usa só isso também Que a gente tem que procurar sempre fazer amizade A gente tem que procurar sempre fazer amizade A gente tem portas abertas De onde existem Só isso Que é o lugar do futebol né Proporciona você pra ir Se abraçar pra tudo É engraçado O mestre da voz É um exemplo Aqui estamos nós né Então quer dizer Fazendo amizades Acho que é o mais importante de tudo né O nosso projeto na real Tem pessoas que estão vindo Que a gente não tinha o prazer De chegar e conversar De ver a história do cara Então a gente as vezes Encontra no campo Aquela Oh beleza irmão tranquilo Pato Não sai disso Não sai disso Não dá tempo né Galera a gente traz o cara aqui Pra mostrar pra vocês Que tem uma história por trás Como eu sempre falo Eu acho que Você tá na arquibancada ali Você não sabe quem que é o cara Pô o goleiro é bom Vem lá não sei de onde Igual você vê Vem de São Paulo e tal Mas a galera não sabe quem que é o Vitor Vitor é o goleiro Vamos dizer do Independente Pô você erra uma coisa E a vida tá com Pá 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 Entendeu? Mas não sabe aquela trajetória né Ju Não sabe por onde passou É Exatamente isso aí Valoriza galera Valoriza o seu goleiro hein É Depois eu sou ingrato Nossa É herói solitário Eu não falava pra você Sozinho lá atrás Ó Fala herói solitário Vem aqui Vem aqui que eu vou mostrar Onde que os goleiros pisam Olha o que acontece Vai ali Você ainda quer xingar o cara? Olha aqui onde ele pula Mostra aqui onde vai chutar Olha o gramando Vai ali Mostra ele pula Mostra ele pula Olha esse gramado gente Lembrando né rapaziada Que a gente tá onde aqui? Na nossa casa Na nossa casa No campo do Ditinho Nossa parceiro oficial É na nossa casa Quer alugar um campo? É aqui no Ditinho Quer curtir um final de semana com a família? É aqui no Ditinho Quer errar uns novos? É aqui no Ditinho Quer fazer golzinho? É aqui no Ditinho É tudo aqui no Ditinho Vem pra cá Já tenho legma Eu já peguei na sua puta Meu cabelo é como um pen Só tenho peça Eu tenho peça Eu tenho meu f*** Você não é o meu f*** Você é o meu f*** Eu sou o meu f*** Você quer colocar na bola Não vai Não vai Caraca 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 É pesado hein Puta mano Ah não Ai 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 Oi Ditinho Vou pular de novo Não Quando sai do laço Você coloca Pode pôr Pode pôr de novo Você vai de reflê ai Caraca Rapaz Não sei não hein Que a gente arrumou ela pra cabeça Aqui nesse campo aqui Aqui vai pai É É Ah não Ju Ah não Ju Ah não Ju Bate errado Eu bati errado, o canto estava certo, mas eu bati errado. Rapaz, hein? Ué! Boa! Boa! Foi bem, foi bem! Valeu! Tu acha que ele não soou? Não, não soou não, não soou não. Não, não soou não, não soou não. Perra, derra, 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 derra. Fê, fê, fê. É isso, mano. Ah! Ah! Eu... Uh! Não é assim, tá bom, cara. Pelo mediu o vento, hein? Ah, é mesmo, né? Mediu o vento. Forte. Ah! Agora vai! Quero que não venha aquela musiquinha. Adalê, vó que foi. Veio a musiquinha. Veio a musiquinha. Veio a musiquinha. Adalê! Bandeira, avó que foi. Veio a musiquinha. E aí, vó que foi. Ateira, avó que foi! Vó que foi! Ai, vó que foi! Tchau, vó! Tchau, vó! Vamos galera, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que que eu vou? Eu bati mal! Era meu lado! Vem aqui! Caraca! Caraca! Vamos lá! Agora vai! Agora vai! Levantou o short! Agora ficou sério Vina! Levantou o short com sério! Tá louco! Tá louco! Caraca! Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Matou bem! Matou forte! Azaia! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu mandar um recadinho para a galera lá! Como? Não! O recadinho é que eu já errei dois e eu não posso errar mais! Ou será mais! Ou será mais! Morri artilheiro! Morri artilheiro! Vamos lá! Todos... Vamos lá! Avantia! zenia! Boa! Boa! Ok, isso foi o oração, hein? É, velho! Pula! Trauma! É! Tem que melhorar, hein? Piu que ele pula lá, mas bateu lá! Ótimo! Ah, ótimo! Tô na média, errei dois, fiz três! Tá bom! Mas é gol! Não vai, papai! Subiu! Foi longe! Foi longe! Olha a bola indo lá, gente! Foi longe! Foi longe! Foi longe! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Salva de palmas do Vino! Que isso, Vino! Caraca, Vino! Vino a monstro! Vino a monstro! Foi bem demais! Tá na disputa aí, cara! Tá na disputa não! Tá lá em cima! Tá lá em cima! Sete! Galera! Como... Né? Cês tão vendo! O ranking do Floreiro tá aqui! O ranking nosso vai tá aqui! E hoje chegou um cara aí, ó! Foi lá pra cima, né Ju? Já... Já carimbou o passaporte dele também! Carimbou o passaporte! Tem certeza aí que ele já tá também! Não sei lá em cima! Não sei lá em cima! Juliano castigou o Chaves que tava lá atrás lá! A trave ia pra morrer! Tava tomando água! Tava tomando água! Tava machucou ele! Mas foi forte, pai! Tava machucou ele! Tava machucou ele! Tava machucou ele! Olha lá! Como cês viram no ranking, ele tá lá em cima, né! Agora... Primeiramente... Agradecer, mais uma vez, a participação do Minas! Agradecer a galera do guarda-redes! Tá sempre aí! A gente chama! Bem na hora! Exposição aí, né? Exposição aí, né? Exposição aí! Então... Pra nós é uma satisfação fazer gol nesses caras, né? É uma honra! É uma honra fazer gol nesses caras e... É isso aí cara! Da minha parte... Quase deu, quase foi 100%, quase? Quase. Estamos na média, né? Tá, tá vendo. E aí, Vitor, dá o seu feedback, a gente tá batendo bem ou não? Tá, tá calibrado. Ah lá. Foi problema. O homem falou pra falar. Falei preocupado, falei pelo menos um, né, pra garantir. Tá bom, sai isso. Pai de sete. Não, o mês da Vars é isso, né? O Champions Penalty League é isso. Tem uma palavra pra... Palavra final, Vitor? Cara, agradecer pelo convite. Parabéns pelo projeto aí. Eu agradeço o convite de verdade mesmo. As nossas redes sociais. Vai lá o mês da Vars. Vai lá, galera. O Viena, enfim. Tá tudo aparecendo aí. Piu, lembrando que além dos vídeos, galera, tem muita coisa lá no nosso Instagram. Tem foto, né? Tem foto. Tem outro tipo de vídeo. Tem live de quinta. Tem live de quinta. Tá sendo sucesso. A semana tá top. Os meses da Vars tá top. Tá top. Tem coisa pra caramba. E é isso, cara. Ficando por aqui. Nesse mesmo... Nesse mesmo canal. Nesse mesmo local. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo horário. Nesse mesmo programa. É isso aí, né? É do nosso jeito. 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 Tchau.